Eu vou passar uma música aí para você, que é Cavalo Tostado à parte de mão direita. Tom de Sol Maior, primeiro, eu indico você a executar a escala de Sol em terça, começando 1 e 2, o Sol e o Si aqui, 1 e 2, 1 e 3, 2 e 4, 3 e 5, chegou em Dó Mi. Agora eu vou pegar 1 e 2, Ré com Fá de Tenilha aqui, 1 e 3, 2 e 4 e 1 e 3 aqui. Aí eu completei a escala 1 e oitava só, daí eu volto, 2 e 4, 1 e 3, 1 e 2. Agora vem com 3 e 5, Dó com Mi e liquido aqui. Então fica fácil. Certo? Certo? E para isso, treine essa escala e para vocês tocar o Cavalo Tostado, que é um contrapasso ou marcha, como queira aqui no baixo, pode fazer o triângulo, enfim, a técnica, vou passar a mão direita aqui. Eu vou ler, são duas colunas, eu vou mandar a foto que eu preparo que eu fiz, para que tu copie. aqui, são duas colunas, por exemplo, aqui Sol e Si. Depois Lá com Dó, Si com Ré, Dó com Mi e Sol e Si. Eu vou ler a coluna, as notas embaixo ali onde eu escrevi, que fica em cima aqui no teclado. Então, você presta atenção, é fácil de acompanhar e inclusive estudar assim. Fazer bem devagarinho, como se você estivesse estudando. Sol, Lá, Si, Dó, Si, Si. Agora outra frase. Sol, Lá, Si, Lá, Lá. Agora vem pegar outra frase aqui, fascinante com Lá. Fá, Sol, Lá, Si, Lá, Lá. Pega outra frase. Fá, Sol, Lá, Lá, Si, Si. Volta as duas primeiro, repete. Sol, Lá, Si, Lá, Si, Si. Repete agora. Um e dois. Sol, Lá, Si, Lá, Lá. É mesmo com um e três. Agora eu venho aqui no Fá, aqui embaixo do acordeono. No caso sobe na escala. Fá, Fá, Mi, Lé, Mi, Lé. Dó, Si, Dó, Si, Lá, Sol. Essa é a primeira parte. Agora eu vou seguir na segunda parte. Pegando Sol com Si novamente. Um e dois. Segunda parte. Sol, Lá, Si, Dó, Si, Dó, Si, Dó, Si, Dó. Agora eu vou pegar. Ré, Ré, Mi, Fá. Volta o Mi, Sol. Passa. Mi, Sol, Fá, Sol. Deixa eu repetir essa frase aqui. Ré, 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 Mi, Fá, Mi, Fá. Sol, Lá, Si, Sol. Agora eu volto ao início aqui. Sol e Si. Sol, Lá, Si, Dó, Si, Dó. Si, Dó, Si, Dó. Agora eu faço o fechamento. Pego três e cinco Fá com Lá aqui. Ré, Fá, Mi, Ré, Mi, Lé. Dó, Mi, Dó, Mi, Lá, Sol. Aí terminou. Então mais rapidinho para você toda ela como tá. Você vai receber a Copa. Então seguindo agora mais rápido. Segunda parte. Segunda parte. E terminando. Certo. E o baixo aqui você vai fazer. Tem três maneiras você tocar. Então é Sol. Baixo simples. Baixo em acorde. Baixo por terça. Contrapassa. E baixo por quinta que é o triângulo. Não vou ouvir. Não vou ouvir. uma vez. Ai... No leve. boas que eu fiz, tira uma cópia vai na gráfica e manda ampliar isso aí, sei lá passa pro computador, vai ficar bem legal, beleza? Bom estudo e até aula semana que vem que a gente tá mais tranquilo mais sossegado, acho que vai dar tudo certo obrigado, até lá